Fala meu povo, tá no ar, tá começando mais um caixa de música, a semana sempre voa rápido, né, a propósito, você piscou o olho, já estamos aí na penúltima semana do ano, muita coisa já aconteceu, mas calma, tem programa bom por aqui hoje, tem convidados especiais, tem você aí do outro lado da tela, que a propósito, eu quero ver quem é você, infelizmente a tecnologia não permite eu ver, é literalmente você, mas eu posso saber quem é você pelas redes sociais, então corre por lá também, fica de olho aqui no nosso programa, mas vai lá no seu celular, comentar nas nossas redes sociais, facebook.com barra caixademusica ou no instagram, arroba caixademusica, você segue a gente, fica sabendo em primeira mão quem são os meus convidados por aqui e é nessa foto, tá gente, não adianta chamar inbox, não adianta mandar direct, é no comentário da foto que eu leio o seu comentário e fico sabendo quem é você, tá bom? você vai ficando por aí, enquanto eu fico com a minha convidada de hoje, que gente, é uma cantora e compositora de mão cheia e que tem feito a diferença na vida de muita gente através das suas lindas canções, ela também tem um ministério muito forte nas redes sociais, onde ela posta algumas releituras de canções de outros artistas e esse trabalho tem feito tanto sentido que milhões de pessoas já foram alcançadas com os vídeos dessa minha convidada, bem, sem mais delongas, hoje eu tenho o prazer de receber a Mari Borges aqui no Caixa de Música. Há uma graça se estou em meio ou for Outro caminho se nada me restou Quando eu olho o que fez em mim Onde estava e onde estou aqui Eu sei, sozinho não estarei Havia um outro na fornalha Andando junto a mim Havia um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Há uma cruz que mostra o preço Que Jesus pagou por mim Há um outro na fornalha Há um outro na fornalha Sozinho na fornalha Há um outro na fornalha Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei Sigo em frente e o mundo não vou me prostrar Eu sei, eu sei, sozinho não estarei Há um outro na fornalha, andando junto a mim Há um outro em meio às águas, fazendo o mal se abrir E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti Sei que o poder que vence a morte, é o poder que vive em mim Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha Que bonito, bem-vindo, gente. Que legal ter vocês aqui no Caixa. Que prazer, meu Deus, que lugar lindo. Amei as cores. Você tá combinando, tem verde aqui no nosso cenário, tá ótimo. Que eu vi que era bem alegre as cores. Que prazer, Deus abençoe. Mari, que legal ter você aqui. Obrigado por já compartilhar seu talento, que é lindo. E a gente vai ver mais disso, viu, daqui a pouco. Fica por aqui, porque a gente vai conversar. Vai ter muita música boa no nosso programa, como sempre tem, né? E você não veio sozinha. Apresenta aí o seu amigo, o seu acompanhante. Meu queridíssimo marido, Rui Samuel. Rui tá aqui com a gente, amigo. Obrigado, viu, por estar compartilhando também. Hoje é um daqueles dias que eu gosto, o combo de Caixa e Música, que eu gosto assim. Eu fico olhando pro cantor ou fico olhando pro instrumentista? Porque são dois talentos incríveis. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, viu? É um prazer. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente pode conversar mais, viu? Então fica atento aí, que o microfone tá do seu lado aí. Ô Mari, deixa eu te perguntar. É só a primeira vez aqui no Caixa, né? E eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando eu pergunto pra você, assim, primeira memória musical que você tem, o que você já resgata na sua mente lá do seu passado? Eita, eu ouvia muito Bruna Carla. Muito. Eu brinco com a Rui que ela sempre foi, acho que ela foi a única cantora, entre até os 13 anos ali, que eu ouvia só ela. Era CD sendo repetido ali e a mãe não tava aguentando. Ela foi uma grande referência pra mim. Era uma criança, né? E até hoje, amo muito. Aí depois, Rio Song, aí vinha a Gabriela Rocha também, tantos outros cantores, que até hoje é referência, né? Essas foram as suas referências. Mas e depois, quando começou a ter a sua primeira experiência musical? Foi na sua igreja local? Foi em algum evento? O que aconteceu pra você perceber assim, opa, música, eu gosto, eu tenho esse apego aí? Sim, entendi a pergunta. Então, eu sempre fui uma criança muito tímida, vergonhosa, então, música pra mim, nunca pensei. Superou então, né? Porque não parece. É uma superação, gente. Estar aqui falando com vocês, a câmera tá aqui, né? E era muito tímida, então, quando você é muito tímido, você se esconde, você quer se esconder. Aí eu conheci meu marido, que é meu namorado na época, e aí ele falou, vamos gravar pro canal, eu acho sua voz bonitinha, vamos gravar pro canal. Bonitinho. É, bonitinho. Eu não cantava muito, né? Eu ficava em casa só ouvindo músicas, não era de ir pra igreja cantar, não tinha coragem. Mas, aí ele falou, vamos começar a gravar pro canal, foi aí que eu comecei realmente a cantar, e até realmente prazer de cantar, a música entrou aí. Eu amava, só que era diferente, sabe? Legal, entendi. Aí eu me apaixonei pela música, a gente começou no canal do YouTube gravando muito, e toda semana a gente tava gravando, e começou aí. Aí eu me apaixonei, entendendo o propósito ainda, a gente fica ainda mais apaixonado, né? Mas eu vou até perguntar pro Rui. Rui, pra você dar essa cartada, essa intimada, né? Você deve ter ouvido a voz dela em algum lugar. Ela é aquela pessoa que ficava cantarolando, mesmo tímida? Como é que é? Como você sabia do talento dela? Na verdade, ela foi visitar a nossa igreja, né? Na época. Então, lá, ela teve uma oportunidade pra cantar. Pronto. E aí eu ouvi a voz dela pela primeira vez. Primeira vez que eu cantei só. Aí falou assim, tá escondendo o ouro, então. Foi a primeira vez que eu cantei mesmo. Tinha um grupo de meninas que eu fazia só a segunda voz. E elas cantavam várias músicas. E eu ficava só ali me escondendo. Aí ela falou, você vai cantar esse pedacinho dessa música aqui. Aí eu, nossa, eu quase me tremi toda, né? Então, foi onde ele começou a ver eu ali cantando. Só que era sempre um pedacinho da música. Nunca uma música inteira. Aí, depois que eu comecei a namorar ele, a gente já tava... Eu já tava no Ministério de Louvor? Sim. Aí eu já entrei no Ministério de Louvor. Comecei a cantar. Nem ministrava de tanta vergonha, gente. Meu Deus. Ficava ali, contudo. Se eu tô vencendo isso, até hoje a gente vence, né? Os desafios. Mas, Mari, é legal isso porque você... A tua história, a tua trajetória, você surfou uma onda que é algo que tá disponível pra todo mundo. E, às vezes, tem muita gente que dá desculpa. Ah, não tem oportunidade. Você fez sua oportunidade. Que é usar e se apoderar das redes sociais, né? Como que você vê com uma experiência própria? Essa ferramenta de graça, gratuita, pra levar uma mensagem de esperança, cumprir, né? A sua missão, a nossa missão, que é levar a esperança pras pessoas. Quando nós começamos no canal do YouTube, não era tão... Não tinha tanta gente ali ainda. Era mais... Os cantores mais conhecidos, né? Não tinha muito cover, eram poucos ali. Então, quando a gente começou, foi uma experiência bem legal, tanto que o canal cresceu bastante, porque a gente começou a gravar, a fazer vídeos mais produzidos. Enquanto tinha gente gravando o celulazinho, a gente tinha uma câmera mais ou menos, não era muito boa também, mas a gente lá, vamos fazer, gravar o áudio, né? Capitar o áudio pra ficar legal e a gente, na nossa condição, daquele dia, daquele ano, a gente conseguia fazer algo melhor, sabe? E foi onde o canal começou a crescer. E foi uma ferramenta muito grande, é uma ferramenta muito grande. Até brinco sempre, eu fui pra uma praia, pra uma cidade, pra um estado aí e eu falei assim, ah, eu vou desarrumada pra praça, ninguém vai me conhecer. E a gente nunca espera, mas cheguei lá, tinha um grupo de gente, de amigos, de jovens, mas você, Mara, eu não, essa não sou eu, estou toda desarrumada. Eu falei, uau, o YouTube realmente alcança pessoas em lugares que a gente nem imagina. Que legal. E a gente viu essa oportunidade de poder, através da minha voz, de poder falar de Jesus através de canções. E quando a gente recebeu testemunhos ali, de, ah, eu fui curada, eu tava com vontade de me matar e eu fui restaurada, a gente começou a ver esses testemunhos, eu falei, uau, então esse é o caminho. Nós precisamos cantar aqui, pra que, a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Então, pra que essas pessoas continuem sendo alcançadas. Ô Mari, quando você olha pra sua trajetória e vê a oportunidade que você pegou pra si, que foi a internet, e talvez alguém fala assim, ah, pra ela foi tudo fácil, e pode ter sido mesmo, tá tudo bem. Mas teve algum momento na sua trajetória que você pensou assim, definitivamente música não é pra mim, mesmo tentando, porque eu já tinha timidez, aí você já ficava naquele impasse, foi, deu as caras, viu a coisa acontecendo, mas mesmo assim... Será que é? Será que é? Mas hoje você tá aqui, vimos então que você já entendeu o que é. O que fez você continuar? Olha, tem uma história aqui, hein? Quando eu comecei a cantar, como eu não tinha experiência com retornos, com ministrar mesmo sons altos, eu... Gente, eu vou contar os meus podres, mas tem uma causa aqui, vocês vão entender. Eu não entendi as melodias, eu errava muitos tons, sabe? Sim, como é que é? Porque, claro, eu não fui uma criança que a música tava 100%. Foi educada desde pequena, os ouvidos ali, entendeu? Não, tem criança que tem cantores hoje que se você perguntar, ah, desde meus 3 anos eu canto, desde meus 2 anos, não, eu fui começar a cantar mesmo, com 12, gente. 12. Então, a minha inteligência musical ainda não tava desenvolvida, eu precisava trabalhar, estudar canto, treinar um violão, eu não sabia nada. E eu começava a errar os tons, o Rui tocava ali 4 músicas, eu custava achar os tons, já cheguei a errar a música toda. E era uma adolescente que tava sendo colocada no meio da música, não era algo que eu queria. Então, eu falei, Deus, por quê? O que eu tô fazendo aqui? Não é pra mim, tem gente que sabe cantar. E foi realmente uma guerra, tá? Não é? Parece que é, ah, não, ela só ficou com vontade de parar, não. Era... Porque só vê o videozinho ali sorrindo bonitinho. É, foi uma guerra. Tá, então, vamos resumindo, porque a pessoa fala muito, gente. Então, quando eu comecei a ter essa dificuldade, eu não tava entendendo por quê. Ele falou assim, vamos fazer um teste de audição. Porque eu falava muito alto, né? Ficava bem alto. Às vezes, eu não entendia algumas palavras que ele falava. Ficava, oi, oi, oi. Fiz o teste. Não é teste, não. Como chama? É um... É uma consulta? É uma consulta, não. É um teste. É um teste. Pronto, é um teste. E descobri, eu nem sabia, que eu tinha um problema na minha audição. Eu tenho uma perda e eu só ouço de um ouvido 10%. Uau. Então, o ouvido meu é... Eu não ouço o dele. É... Celular, fone, não ouço. Então, tá aí... Eu não era uma adolescente estudada musicalmente. Também tinha um ouvido que não ajudava, né, gente? Então, a gente... Mas, antes de descobrir isso, eu continuei cantando, errando muito, passando muita vergonha. Eu via os meninos rindo, né, adolescente. Então, eu queria ir embora, eu chorava, eu falava, Deus, eu não quero mais cantar, não é pra mim. E eu sempre recebia também o conforto do Espírito Santo, você vai voltar. E eu voltava. Só que aí meu esposo falou, vamos parar, vamos estudar, vamos treinar o violão, que eu acho que vai desenvolver melhor a sua percepção musical. E um ano treinando o violão, eu consegui melhorar, sabe? Aí eu voltei a cantar e eu já consegui entender as melodias, eu sofejava. Mas, gente, não foi um processo muito fácil, porque a gente sempre se compara. E até hoje, tá? Só que a gente trabalha isso. É uma comparação de você olhar, por que eu não consigo fazer como aquela pessoa? Por que é mais difícil? Não tô me vitimizando, né? Ô, Mari, desculpa te interromper, porque você falou muitas coisas interessantes que eu acho que talvez alguém de casa aí se sente também nesse bolo todo pra falar assim, não faço isso por causa disso, da comparação, das minhas dificuldades, das minhas limitações. A Mari tá aqui hoje, vários outros convidados que passam por aqui, passam por aqui, deixam esse recado. Não tem impossível pra Deus, gente. Se você quer trabalhar e Deus permite isso, Ele quer que você faça isso. Se você quer trabalhar pra Deus, se joga, se lança. Eu vou até pedir, depois de continuar conversando, pra você cantar mais essa canção, porque ela é realmente um reflexo daquilo que talvez você tenha dúvida. Deus sempre esteve do seu lado e vai estar do seu lado. Então, por que temer? E a Mari vai cantar sobre isso mesmo. Sempre esteve aqui. Canta aí. Descansa, ó minha alma Pois o rei chegou Nada mais me falta Sou completo em ti Me fez completo em ti A paz que eu tanto procurava Estava à porta Eu nem o vi Trouxe a minha memória O que fez em mim O que ele fez em mim Eu encontrei o amado da minha alma E me perdi no seu olhar Me constrangeu com seu amor Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui A paz que eu tanto procurava Estava à porta Eu nem o vi Trouxe a minha memória O que fez em mim Eu encontrei o amado da minha alma E me perdi no seu olhar Me constrangeu com seu amor Em chamas Eu encontrei o amado da minha alma E me perdi no seu olhar E me constrangeu com seu amor Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Ele sempre esteve Sempre esteve aqui Cuidado de tanto Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Amém Amém Sempre esteve aqui Amém Esse é o nosso Deus Que está do seu ladinho agora Não deixa ele passar distante de você não Porque ele está e quer ser notado Então continua comigo por aqui Que a gente vai ouvir mais Sobre esse Deus maravilhoso Que quer fazer maravilhas na sua vida Só precisa chamar um rápido intervalo Sai daí não Que eu já volto Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Que cuida de você Não dói Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar Não chore Eu vou te falar Que tudo vai passar Vai passar Que tudo vai passar Recado dado Recado dado, viu aí, né? Não faço ideia do que você tem enfrentado Do que você tem encontrado Ou tem trazido aí no seu coração Desde muito tempo Mas vai passar Porque Cristo Jesus prometeu E Ele não deixa de cumprir a sua promessa Confia nele Mas Ele fará por mim Por você Por todos nós E que bom que você está vivendo Esse momento com a gente Aqui no Cacho de Música Ouvindo essa linda voz da Mari Mari, mais uma vez obrigado, viu? Amém Que você está aqui com a gente Junto com o Rui também Que está Essa dupla tem sucesso, hein? Essa dupla está bom Está bom mesmo Está muito bom Mari, a gente conversou um pouquinho Sobre essa trajetória Como que algumas coisas Apareceram no caminho Em relação a Talvez insegurança Ou até mesmo vergonha Alguma dificuldade auditiva Que você tinha aí Talvez mais Deus te honrou E você está aqui hoje E chegou o momento Da sua trajetória Que você Teve a virada de chave Para não necessariamente Largar o que você já fazia Mas para dar um passo a mais Que é registrar Um projeto Um álbum Com canções Para levar mais Mais música para as pessoas Como que foi dar esse passo Para gravar o seu primeiro álbum solo Talvez ali Deixar os covers de lado E agora Vamos fazer agora Mari Borges A minha cara Como que foi isso? Então A gente Nem ouve mais falar de CD, né? É verdade Mas o primeiro Que Nesse tempo De covers ali De canal O canal estava começando a crescer ainda O Rui Ele compôs Acho que foram seis músicas, né? Para o CD Foi quatro, seis músicas E ele falou assim Vamos gravar Sem gravadora Sem nada Vamos gravar a gente mesmo Ele produziu E viu o que dá É E na época Era CD ainda E foram seis músicas Todas dele E foi muito especial Ter aquele projeto ali Em mão, sabe? Porque eu sempre digo Que é muito bom Cantar músicas Principalmente de outras pessoas Mas é diferente Quando você canta Sabe? Aquilo que está queimando O seu coração E a gente tem um desejo Acho que todo mundo tem um desejo De colocar para fora Em palavra Em canção Em dança Em gerais Aquilo que queima Então foi muito especial Aí depois veio o álbum É álbum? É, Abre os Céus Álbum, né? O álbum Abre os Céus Que foi pela Sony Que nós lancemos Sony Music A gente gravou um vídeo O clipe dela De uma música só Ele sempre me lembra, tá, gente? Que a memória aqui é ótima É um ministério compartilhado É isso mesmo É, é junto mesmo E depois Eu entrei para a Musilha Musilha Records Onde eles me encontraram No canal do YouTube Que legal E a gente gravou seis músicas Um projeto lindo, assim Que aí realmente Vem um vídeo legal, sabe? Uma imagem igual De um legal E tá incrível, gente Depois vocês assistem São seis canções A outra na Fornalha A gente gravou por lá Sempre teve aqui também E tem outras aí Que a gente vai cantar Então é muito especial, tá? Ô Mari Canções próprias É verdade você falar isso Porque tem um sentimento A gente costuma brincar aqui Vários cantores falam isso É como se fosse Gerando um filho, né? É a sua cria, né? Como que é? Como que você se prepara? Porque ver o filho nascer É uma coisa Mas agora Para se preparar Para gerar essa criação Esse filho, esse CD Esse projeto, esse álbum Como que você costuma Se preparar Para sempre assim Tá na época de lançar Tá na hora de lançar Alguma coisa nova Vou aqui me encher de algo Vou me preparar Para soltar para o povo Como que faz? Como que é a sua preparação? Então, quando nós Para esse projeto O antigo e tanto esse Que já vai nascer, gente Gente, nós temos as composições E a maioria delas Já vamos gravar ainda Na verdade A maioria das canções São minha e do Rui Nós compomos juntos E foi um tempo assim A gente sentou Para conversar E falou assim Vamos compor Mas não é só compor, né? Não é só ir lá em um dia E compor as músicas Não, vamos nos preparar Para saber o que Deus Quer falar Às vezes nesse tempo Porque às vezes A gente quer cantar Uma letra Quer cantar Alguma melodia Mas Deus quer falar Outra coisa Então a gente buscou Direcionamento de Deus A respeito de algumas canções E letras E foram onde que surgiram Doze músicas E a gente selecionou Dessas doze, quatro Porque a gente trabalhou Bastante, assim Em cima dessas músicas E não apenas Durante as composições Ali A busca em si Eu oro até hoje Eu falo Deus, e aí? Como que vai ser? Eu não quero lançar Mais uma música Eu não quero lançar Mais um projeto Que realmente alcance pessoas Porque tem muita gente Lançando músicas O meu vai ser só mais um Então E aí, Deus? Essas canções mesmo E são essas letras O que o Senhor deseja? Qual é a sua vontade? Porque às vezes A gente quer realizar Os nossos sonhos, né? A gente quer cantar O que a gente quer cantar Então eu tenho orado muito Eu tenho colocado Esse projeto Como os outros também Diante da presença de Deus Porque não é pra mim É pra Ele Então Nada melhor do que Entregar pro rei, né? Tipo, está aqui Deus, faça conforme A sua vontade Leve pros lugares Que o Senhor quer levar E às vezes A gente é muito ansioso Muito ansiosa Às vezes a gente quer Resultados em algo Mas eu falo assim Que tudo tem o seu tempo E Deus Ele faz da melhor forma E eu peço Deus tira toda a ansiedade Do meu coração Pra eu não me frustrar Por causa de números Por causa disso Pra entender Que o Senhor Tá levando pra quem Precisa ouvir Sabe? Então essa tem sido A minha oração Todos os dias Ô Mari, legal você ter falado isso Porque eu tenho tudo a ver Com a música Que eu vou pedir pra você Cantar agora Minha canção Que é uma composição sua Tem também o Rui Envolvido nessa E você vai entender Um pouquinho mais De como Deus Tem cuidado de cada um de nós Pra honrar o nome dele Pra onde quer que a gente for Ou vem É uma guerra constante Dentro de mim Que diz que a minha vontade Tem que permanecer Há uma voz que me diz Que isso é o fim Dizendo que o fazer É melhor do que ser Quantas prioridades São deixadas de lado E o que realmente importa Não tem valor O valor do palco É muito mais forte Igrejas lotadas Mas sem amor Não desistirei Enquanto a esperança Fora o tema Da minha canção Em frente eu irei Meus olhos se abriram E eu vejo O que queima em mim Tu és meu desejo És o modelo Eu não tenho medo De ser como tu Em meio às vozes Às vezes me perco Mas quero ser o que A Bíblia diz que eu sou Filho Amado Perdoado Isso é o que A Bíblia diz que eu sou Filho Amado Perdoado Isso é o que A Bíblia diz que eu sou Tá vendo né gente Quanta mensagem especial A gente consegue aprender Através de uma música E você é relembrado De que Deus ama você Deus quer a sua vida Pertinho da dele E consequentemente Quando une essas coisas Existem maravilhas Deus faz transformação No nosso viver E é sobre isso Que o Cacho de Música Sempre traz Através das canções A TV Novo Tempo Traz através de cada programa Um pouquinho mais De Cristo Jesus Até onde você está E eu quero oferecer Mais uma forma Para você conhecer mais Da palavra de Deus E tudo que ela pode Provocar na sua vida E o que você pode conhecer Também com muita música A Revista Acordes É o nosso guia de ensino Por trás dos cânticos Gente Esse é o meu presente Para você que está acompanhando Nossa programação Fim de ano está chegando já Aquela época onde você Sempre faz as suas listinhas Para o próximo ano Por que não colocar Como prioridade Aprender mais Da palavra de Deus E você pode estudar A Bíblia com a gente É de graça É só você pedir Pelo nosso WhatsApp 129-8244-4449 Ou pode ligar para cá Para o 0-12-21-27-31-21 E aí essa revista Vai chegar de graça Na sua casa Você vai receber São 16 capítulos Cada capítulo Um tema diferente E em cada tema Tem uma canção Que está na Bíblia E a gente resgata aqui Nesse guia de ensino Revista Acordes Que vai chegar na sua casa Repito De graça Como eu sempre digo por aqui Muita música boa Para abençoar a tua vida Então peça hoje mesmo A Revista Acordes Preciso chamar Mais um intervalo Sai daí não O programa está lindo Próximo bloco Tem mais música boa por aqui Já volto O que ele viu em mim? Pra me querer por perto Como não desistiu Se eu nem sempre acerto O que ele viu em mim Quando me amou primeiro E ainda fez de mim Um filho e é eterno Que amor é esse? 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 O que ele viu em mim Que fez apaixonar-se A ponto de morrer Pra que eu o encontrasse Que amor é esse 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 Que amor perfeito Esse é o amor de Cristo Jesus Que está disponível pra você hoje mesmo E aqui no Caxe Música Sempre a gente transborda Sobre esse amor Até onde você está Através de cada canção E você pode fazer isso Deixar essa linha Essa corrente do bem Alcançar você Constantemente Todos os dias A hora que você quiser Porque o Caxe Música Está disponível pra você Quando, onde você quiser Está na nossa internet Na internet no geral, né? Tem no canal do YouTube YouTube.com Barra Caixa de Música Tem também no NT Play Que é o grande acervo Da TV Novo Tempo Você encontra vários Dos nossos programas Inclusive, claro O Caxe Música Logo, logo Esse mesmo programa Vai estar disponível por lá também E você pode revisitar Os belíssimos programas Que a gente teve Ao longo desse ano De 2022 Vale a pena maratonar O Caxe de Música E você pode resgatar aí Vários e lindos programas Que já passaram por aqui E tem também podcast, viu? Só você acessar A sua plataforma digital favorita Colocar um fonezinho no ouvido Procurar a Caixa de Música E vai ouvir nosso programa Na íntegra Gente, sem desculpa, viu? Não vai caber desculpa aqui Pra você não acompanhar A Caixa de Música Está disponível pra você A hora que você quiser Quando você quiser Pra você ser muito abençoada Tá bom? Ô Mari Ao longo da sua caminhada Da sua jornada Você foi descobrindo as coisas, né? Viu que poderia Que a música era algo interessante Você venceu o medo Você agarrou a isso E Deus foi te levando A lugares altos E a composição? Como que apareceu Nesse contexto aí? A necessidade de querer A música sua Ah, boa O Rui me cobrava muito Pra que a gente pudesse Trabalhar em cima de canções Nossa, sabe? E ele falava assim Eu sempre digo Ele sempre me aconselha Em tudo, assim De me fazer ver as coisas E essa questão da composição Ele falava assim Tem algo que manda em nós Tem algo que manda aqui dentro Então vamos colocar isso em música A gente precisa Coloca isso em músicas e tal Só que Eu nunca achei Que eu era uma compositora Porque a gente não Tem gente que é dom, né? A gente não caixa Nasce compondo ali Com dois anos, a gente Então Tem essa questão do dom E tem essa questão De você praticar também Buscar melodias A questão da poesia, né? Tal Então a gente começou Tanto que no projeto Esse projeto Foi onde a gente conseguiu Trabalhar mais isso De todos os dias A gente ir ali pra fora Da nossa casa Vamos compor Eu digo que Tá sendo trabalhada Essa questão de composição ainda Porque eu consigo compor mais Com outras pessoas Eu consigo desenvolver melhor Uma música, né? Eu posso começar A fazer um verso Um refrão E às vezes Chego lá Nunca sei por ser Na verdade Eu fiz uma, né? Uma música Foi três dias pra fazer Enquanto ele gasta uma hora Três dias Foi de um livro Oseias Eu tava lendo Oseias 11 Deus fala com o povo de Israel Sabe? Eu te dei de comer Te dei de beber E mesmo assim Vocês me rejeitam Tem uma passagem Muito linda Assim E no final Mas eu amo vocês Então eu consegui Compor esse verso Eu falei Uau, como fiz Uma música sozinha E essa música é especial Não vai entrar no projeto Mas devia, né? Olha aí Fica a dica Eu tô chegando direto Lá pro Ricardo Então é isso E na medida que você vai Trabalhando isso Você vai tendo paixão Sabe? Não é fácil compor, né? Porque não é só chegar ali Escrever letras Sim É algo que Vão ser levado Pras pessoas É muito fácil É uma responsabilidade É muito fácil escrever Uma frase melódica Bonita Que vai impactar Não, mas e aí? Como vai ser? Vai impactar só É uma frase Só bonita É uma frase que vai ter poder Diante do Espírito Santo Pra curar as pessoas Então é de muita É muita responsabilidade É muita responsabilidade Ô Mari E às vezes Deus Ele permite a gente viver coisas Pra reafirmar Não que a gente, né? Precise toda hora Ficar sem lembrado Mas às vezes é tão bondoso Que não se cansa de dizer Ei, tô aqui contigo Isso Teve algum momento Na sua trajetória Você falou dos momentos baixos Alguma situação e tal Mas alguma história Que você carrega contigo Quando batem Alguns desânimos Porque, né? Pode bater Sempre bate Algum momento Alguma coisa na sua cabeça Será dúvidas Incertezas Mas você se apega Em uma história Algum testemunho De alguém que voltou Pra falar contigo Mari Sua música Aquele momento Ou até com você mesmo Alguma das suas próprias canções O processo de composição Fez tanto sentido Que você se agarra Pra dizer assim É por isso que eu não posso Largar a música Tem alguma história Algum testemunho Que você pode compostar com a gente? Olha É muito É muito incrível Porque A gente sempre vai achar Que não é o nosso lugar Que a gente tem a trans Essa questão da comparação, né? Ah, esse lugar não é pra mim Tem pessoas melhores Será? A gente sempre tem aquela questão Assim Será que as pessoas Estão sendo alcançadas? Questionamentos Pessoais, né? Será que as pessoas Estão sendo alcançadas? Será que tá chegando? Será que eu tô sendo útil? Tanto que a gente passou Um processo Dois anos atrás Antes da pandemia Um processo de questionar mesmo Deus, é só cantar? O que o Senhor quer de mim? Porque a gente A gente quer ver resultados Em vidas Eu falo assim De resultados em vidas E isso sempre aconteceu De questionar Será Deus Que tá tendo resultado Em vidas Em frutos E isso vai continuar Porque é a nossa humanidade, né? Só que Testemunhos, cara Quando você entra ali no Instagram Você entra no YouTube E eu não falo Só uma mensagem assim Ah, é Sua música tá me ajudando muito Não, é você pegar testemunhos E eu tava pra me matar Eu tava pra desistir da minha vida E isso aí não tem como Eu falo Mesmo, falei, Deus Mesmo tendo esse sentimento De incapacidade De será que as pessoas Estão sendo alcançadas E você vê um testemunho Daquele e fala Então eu vou continuar Porque É engraçado Que às vezes eu gravo um cover Eu gravei um cover E às vezes a pessoa Conheceu aquela música Da minha voz Que, sei lá, né? Só um pensamento Talvez se eu não tivesse gravado Será que ela ia ter ouvido? Será que teria falado com ela? Então eu falo Deus Eu tô aqui com a minha Com as minhas inseguranças Eu tô aqui com os medos, né? Porque é de muita responsabilidade Você tá aqui cuidando Querendo ou não Nas redes sociais Mas você cuida de pessoas Às vezes eu paro Pra deixar uma palavra Eu fico assim Senhor Me inspire aqui Porque eu não sei Porque eu não sei o que Que eu vou falar, não E Deus vai fluindo Às vezes De madrugada Eu abro pra ver o direct Eu leio uma mensagem aleatória Eu falo Eita, não vou dormir, não Então é Deus Inspira a gente Não tem como Essas mensagens, sabe? Me fortalece muito E porque Testemunho de outra pessoa Como que eu fujo disso? Como que você deixa de servir? Como que você deixa de cantar? De pregar? Sabendo que Por mais que esteja longe As pessoas estão longe Mas elas estão sendo alcançadas, sabe? E pelas canções autorais, sabe? É incrível também É incrível Tem essa força maior, né? Tem Principalmente a Sempre Esteve Aqui Eu sou muito Esse Feedback Esse sentimento de Ah, eu sempre me senti sozinha Será que eu sou amada? E essa canção fala muito, né? Sobre Que ele sempre esteve aqui Ele não vai estar Ele sempre esteve Cuidando do povo lá Cuidando de nós Ele vai continuar cuidando Que benção Mari, canta mais uma pra gente Eu pedi a música Fenda da Rocha Ouça a canção E se apegue mais a Cristo Jesus Porque ele já está falando contigo Desde o início do programa Quem sabe ele quer falar Mais uma coisa Que você ainda não entendeu Através dessa canção Fenda da Rocha Vamos ver Mês vazio de mim mesmo Pra me encontrar contigo A pulmão dos meus anseios Pra me achegar a Ti Aqui é o seu lugar Aqui é o meu lugar Nosso lugar secreto Aqui é o seu lugar Aqui é o meu lugar Nosso lugar secreto O seu amor é melhor que a vida É como chama que há de em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha O seu amor é melhor que a vida É como chama que há de em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha Nós queremos ver a glória Invocamos Vem sobre nós Vem sobre nós Aqui nós queremos Ver tua glória Invocamos Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Nós queremos Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós O seu amor O seu amor é melhor que a vida É como chama que há de em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha Pela fenda da rocha Amém, Mari Deus abençoe mais uma vez a sua vida E eu queria que você compartilhasse Suas redes sociais Porque você faz um trabalho lindo na internet Suas músicas estão disponíveis na internet Então fala aí como que a galera pode te encontrar Para te acompanhar Para te ouvir Enfim, fica antenada na tua vida aí Temos o canal do YouTube Da Musile Records Que é onde nós lançamos as nossas músicas autorais Entra lá Tem muitas canções lindas Tem o Instagram Mari Borges Oficial Tem tantas plataformas, né gente? Spotify, Deezer, Mari Boys Entra lá, coloca Mari Borges Que você vai me achar em todas as plataformas Tem uma playlist muito incrível também Nas plataformas de áudio Que é Leiton Entra lá Só escrever Leiton É isso mesmo, né? E tem muitas músicas lindas As minhas músicas estão todas lá Para vocês terem um tempo de devocionais E YouTube também Eu falei, Mari Borges E a Musile Records Vocês vão encontrar lá Está tudo disponível aí, gente Deixamos aqui para você Para você já ficar um olho na tela Já pegar o celular Já adicionar a Mari Já ficar ligadinho Para continuar o caixa de músico Por onde quer que você esteja aí Acompanhando o Ministério da Mari Com certeza É uma bênção Mari Como eu disse Nosso programa está acabando Mas eu queria que você deixasse Uma dica Talvez do que funcionou com você Da sua jornada Das coisas que talvez Apareceram no teu caminho Que tiveram de desmotivar Mas você venceu E continua vencendo Talvez tem vários jovens Que quer se apoderar da música Ou de qualquer coisa que seja Para levar o nome de Deus Ser conhecido Mas falta coragem Enfim O que funcionou para você E pode servir de dica Para a galera de casa Talvez Parece até clichê falar Propósito Só que o que move a gente Que nos mantém de pé Diante das situações É o propósito É por que eu faço Para quem eu estou fazendo Porque quando nós temos uns sonhos Nós trabalhamos nesse sonho E para nós mesmos Sabe Então Mas quando você entende Que não é para mim Que não é sobre mim Que é sobre Jesus Sobre Deus E sobre salvar pessoas É fazer parte de algo Que eu digo que é um presente O Senhor nos deu um presente Que é fazer parte Ele não precisa de mim Ele não precisa de nós Ele pode curar Ele pode fazer Mas ele nos chamou Para fazer parte Da melhor coisa Que é servir com ele Que é preparar Sabe Os nossos irmãos Nos preparar também Para a eternidade com ele Então Quando você entende Que isso é um propósito Muito lindo Aí tipo As dificuldades As limitações Que vão vir Que todos nós passamos por isso Eu até hoje Eu brinco assim Eu sou a pessoa mais insegura Às vezes eu falo Meu Deus Eu não vou conseguir fazer isso Eu falo Deus me capacita para isso Então Lembre sempre Na verdade Faça essa pergunta Para você mesmo Para você mesmo Eu estou no propósito Eu tenho um propósito Eu estou aqui para cantar Eu estou aqui só para Para ser conhecido mesmo Qual é o meu propósito Se você não tem esse propósito ainda Não entende Vai para o seu quarto horário E começa a pedir para ele Te direcionar aos lugares certos As pessoas certas E a fazer a coisa certa Porque não estamos aqui Para nós mesmos É sobre Jesus Amém Ouviram aí né Recado dado Ó Eu não ia perguntar Eu ia deixar passar Eu ia falar assim Ah Vamos acompanhar pelas redes sociais Que ela vai falar por lá Mas dá uma degustação Do que está por vir Dos seus novos projetos Qual que é O que a gente pode esperar De Mari Borges O que está por vir Ai Eu estou ansiosa Já para gravar esse projeto Já lançamos Essas seis músicas Está fresquinho ainda Lá no Youtube da Musil E entra lá Só que a gente vai lançar Seis músicas Duas músicas Esse ano É esse ano Acho que Não sei se é esse ano Mas são duas músicas Que nós vamos gravar Fora do projeto Pronto Que eu não posso falar Que músicas Algumas regravações Mas o projeto São seis músicas E gente Tem muita música linda Quatro músicas Assim Que são composições nossas Que eu falo Que eu estou com muita vontade De cantar Sabe elas Às vezes eu estou na igreja E o Tom Dye Eu canto Eu fico cantando Eu falo Ai quem me dera Já está cantando Já quer ver o filho Correndo por aí Andando Tem uma versão linda Já estou dando spoiler Tem uma versão linda Vocês vão amar Queria muito Já estar falando delas Aqui Em outra canção também Tudo surpresa Não posso falar Então é o seguinte Eu posso fazer um combinado Aqui Eu sei que depois Tem muita logística Nos bastidores Mas volta para o caixa de música Para a gente conversar mais Pronto aí A gente conversa mais A gente vê esses novos projetos 2023 já quase realidade Já está aí já Então com certeza Muitas bênçãos Você vai trazer para a gente No próximo programa Quero agradecer você Que está aí do outro lado da tela Obrigado porque Esteve comigo Esteve com a gente Foi abençoado Assim como eu fui abençoado Amanhã eu volto Sete e meia da noite Com mais um programa Mais um convidado Rui Obrigadão também Por compartilhar Seu talento também E para terminar o programa de hoje Todavia me alegrarei Essa linda música Na voz da Mari Borges Para terminar o caixa de música de hoje Glória a Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Obrigado.